A CIDADE NO BRASIL Os sete mares atravessei Das sete quedas me levantei Há sete anos que eu te fisguei No Água Preta me transformei Longa vida o Água Preta Não faz careta, põe a mão na maçaneta Abre o portão, vem pular no Água Preta É água que chega de todo canto É um canto que espalha por todo lado E o Água Preta acorda Tem água pra dedéu Além da água que cai do céu Minha cabescula achei tô na sarjeta Mas ao terceiro dia ressuscito no Água Preta Água mole, pedra dura O Água Preta tanto pula até que fura Se essa rua fosse minha Eu mandava Liberava esse rio Para o meu amor passar Vai, vai, vai Vai quem quer Água Preta é do mundo Blackwater e garapé Liberava esse rio Para o meu amor nadar Aça Viva a Água Preta E salve as mata-ciliares Vem pra Água Preta sonhar A sanhara, a libida contida O rio minha veio a pulsar E o carnaval é meu sintoma de vida E o carnaval é meu sintoma de vida E o carnaval é meu sintoma de vida Tchau, água preta! Você vai falar? Vamos que vamos! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! O treta, o treta O treta, o treta E encerraram água preta O treta, o treta O treta, o treta E encerraram água preta E encerraram água preta E encerraram água preta Cobriram com asfalto O bairro já esqueceu Hoje eu pulo na sarjeta E o povo canta alto Esse rio não morreu Se essa rua conseguia Eu mandava escapar Liberava esse rio Para o meu amor nadar Liberava esse rio Liberava esse rio Para o meu amor nadar O corpo da água preta Encontra com água preta E juntos vão transbordando No rumo do Tietê Não faz careta Põe a mão na massa, né? Abre o portão Vem pular no água preta Não faz careta Não faz careta Põe a mão na massa, né? Abre o portão Vem pular no água preta Mutreta, o treta Mutreta, o treta E encerraram água preta E encerraram água preta Mutreta, o treta O treta, o treta Mutreta, o treta E encerraram água preta Enterraram água preta Enterraram água preta Cobriram com asfalto O bairro já esqueceu Hoje eu pulo nas ajeitar E o povo canta alto Esse rio não morreu Se essa rua fosse minha Eu mandava escavar Liberava esse rio Para o meu amor nadar Liberava esse rio Para o meu amor nadar O carro é muito água preta Me encontra com água branca E juntos ou transbordando No rumo do Tietê Não faz careta Põe a mão na maçaneta Abre o portão Vem pular no água preta Não faz careta Não faz careta Põe a mão na maçaneta Abre o portão Vem pular no água preta Mutreta Mutreta Enterraram água preta Enterraram água preta Mutreta, mutreta Mutreta, mutreta Meterraram água preta Me enterraram água preta, me enterraram água preta Cobriram com asfalto, o bairro já esqueceu Hoje eu pulo na sarjeta e o povo cantando Esse rio não morreu Se essa rua fosse minha, eu mandava escavar Me enterrar desse rio para o meu amor nadar Me enterrar desse rio para o meu amor nadar No bairro da água preta Me encontra com água branca Me junto sou transbordando No rumo do time Não faz careta, põe a mão na maçaleta Abre o portão, vem pular no água preta Não faz careta, põe a mão na maçaleta Abre o portão, vem pular no água preta Mutreta, mutreta Mutreta, mutreta Enterraram água preta Mutreta, mutreta Mutreta, mutreta Enterraram água preta Enterraram água preta Não faz careta, patrão no água preta Não faz careta, pular no água preta Ante agora, vem pular no água preta Então, vamos ver Para mim é um prazer falar do Água Preta, bloco que eu tenho orgulho de ter participado desde o primeiro ano, no primeiro desfile do Água Preta, inclusive cantei um tempão lá, ajudei a puxar o som, tenho o maior orgulho disso e estou lembrando do quanto o Água Preta é um bloco que respeita aqui os carnavais antigos, a ancestralidade do carnaval. Mutreta, mutreta, então quando acaba o cortejo do Aguaravai, geralmente eu estou totalmente rouco, o corpo esgotado, acabado, só que não acabou o carnaval, porque no sábado ainda tem o cortejo do bloco Água Preta, o cortejo cheio de poesia, cheio de energia boa do Água Preta. Mutreta, mutreta. Olá pessoal do Água Preta, tudo bom? Essa é a Gabriela, em 2020 nós desfilamos no Água Preta e era um sonho nosso desfilar hoje, sábado de carnaval, pós carnaval, a gente está desfilando com vocês, infelizmente não aconteceu, mas se Deus quiser, ano que vem todos com saúde, todos vacinados, estaremos aí com vocês, inundando as ruas da Pompéia e da Vila Água, com muito amor e alegria. Mega bem. Salve galera, saudade de estar aí com vocês, tocando no meu bloco preferido de todos os carnavais, só mesmo Água Preta para acabar com essa mutreta. Beijinhos aqui de Óbidos, em Portugal. Tchau. 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 Eu fui com meu amor num rolezinho Mas não deixaram entrar Então foi que encontramos um caminho Uma coisa difícil de explicar Eu fui com meu amor num rolezinho Mas não deixaram entrar Então foi que encontramos um caminho Uma coisa difícil de explicar Não é petróleo, não é café É o água preta correndo contra a maré Não é petróleo, não é café É o água preta correndo contra a maré E a gente sai afora Hora de fazer a mate O nome é tio e vou-me-bora Derruba, derruba essa grade E a gente sai afora Hora de fazer a mate Pula nesse e vou-me-bora Derruba, derruba essa grade É água que chega por todo canto É um canto que espalha por todo lado E o água preta acorda É água que chega por todo canto É um canto que espalha por todo lado Eu fui com meu amor num rolezinho Mas não deixaram entrar Então foi que encontramos um caminho Uma coisa difícil de explicar Eu fui com meu amor num rolezinho Mas não deixaram entrar Então foi que encontramos um caminho Uma coisa difícil de explicar Não é petróleo, não é café É o água preta correndo contra a maré Minha gente sai afora Minha gente sai afora Hora de fazer a mate Se pula nesse e vou-me-bora Derruba, derruba essa grade É água que chega por todo canto É um canto que espalha por todo lado E o água preta acorda É água que chega por todo canto É um canto que espalha por todo lado E o água preta Transborda Desse carnaval É um canto que espalha por todo canto Agora Desse carnaval Eu vou chamar Caboclinho pra beira do Rio Chama Arasarigama, chama Pinazé Chama Cota Xotocuna, chama Caetá Chama todos os comandos, chama as minas, chama os mano Eu vou chamar Caboclinho pra beira do Rio Chama Arasarigama, chama Pinazé Chama Cota Xotocuna, chama Caetá Chama todos os comandos, chama as minas, chama os mano Eu vou chamar Caboclinho pra beira do Rio Eu vou chamar Caboclinho pra beira do Rio Eu vou chamar Caboclinho pra beira do Rio Tem muita água aqui em SP É essa besta que não sabe o que fazer Tem muita água aqui em SP É essa besta que não sabe captar Chama preta vai cantar Essa água vai aparecer Tem água pra beber Além da água que cai no céu Vai destrair a água, vai dar água muda Só não tem água pra lavar a minha cruz Vai destrair a água, vai dar água do mar Só não tem água pra lavar a minha cruz E o que virá, o que virá Das profundezas do fogo e morto Eu vou chamar Caboclinho pra beira do Rio Um, dois, três Tem muita água aqui em SP É essa besta que não sabe o que fazer Tem muita água aqui em SP É essa besta que não sabe captar A água preta vai cantar Pra essa água aparecer Tem água pra dedéu Além da água que cai no céu A luz praia da água, arrasa a água, afundar Só não tem água pra lavar a minha cruz A luz praia da água, arrasa a água, afundar Só não tem água pra lavar a minha cruz E o que virá, o que virá Das profundezas do volume morto É, tá, é pesado Na casa de Chevrolet Bala sem alça, dinossauro, ditadura Com essa água não vou nem lavar meu pé Bala sem alça, dinossauro, ditadura Com essa água não vou nem lavar meu pé É claro que eu tenho claro Em caroço, o que pode explicar Tem água preta Tem água preta Não sabe captar A água preta vai cantar Pra essa água aparecer Tem água pra dedéu Além da água que cai no céu A luz praia da água, arrasa a água, afundar Só não tem água pra lavar a minha cruz A luz praia da água, arrasa a água, afundar Só não tem água pra lavar a minha cruz E o que virá, o que virá E o que virá Das profundezas do volume morto E tá, é pesado Na casa de Chevrolet Bala sem alça, dinossauro, ditadura Com essa água não vou nem lavar meu pé Com essa água não vou nem lavar meu pé Com essa água não vou nem lavar meu pé É claro que eu bebo cloro Em caroço, o que pode explicar Ai, água preta O volume vivo de muitos carnavais Quando parece que tudo vai pra dor Gente, que tudo vai pra dor Gente, que o carnaval não terminou É logo a preta Com a sua madrugada Só lá no ano E o anjo 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 E a sua vida 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 E bem, o carnaval não terminou É a água preta Não a casa ajeita Mas ao terceiro dia E a sua vida E a sua vida E o anjo E o anjo Quando parece que tudo acabou Vê se sujo mais churada Tem que ver O carnaval não terminou É o água preta com a sua bacana São quatro anos que eu abaixo E eu adentro e eu sem fim Me jogo nessa festa funial Sacode a cinza sem mais carnaval Agora sim não tem mais carnaval Acabei de esculaxei, tô na sarjeta Mas ao terceiro dia eu ressuscito no água preta Acabei de esculaxei, tô na sarjeta Mas ao terceiro dia eu ressuscito no água preta E o doce, acabou-se É a lama, é a lama Da lama ao caos É a lama, é a lama Da lama ao caos É a lama, é a lama Da lama ao caos O caos a lama Só quem salva é o água preta Sem barragem Sem o treta Só quem salva é o água preta Sem barragem Sem o treta Ui! 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 Quem vai agora no Zoom? Pessoal, Gabi, Cris? E aí, Água Preta, olha só, tem duas crias do Água Preta aqui, que estão no Água Preta desde o primeiro ano. É legal trazer aí a referência da ala jovem, da ala infantil, agora jovem. E fazia também um papel muito bacana no bloco, em um coletivo chamado Aqui Passa um Rio, e que fazia ali um grafismo com estêncil, falando Aqui Passa a Água Preta. Então é bacana, porque aí o Água Preta fica para o ano todo, não é só aquela passagem do carnaval, fica uma marca do Água Preta na cidade, nessa forma da gente se apropriar da cidade. Então eu queria trazer isso também, que o Água Preta é um acontecimento no carnaval, mas é um estudo, uma pesquisa, uma investigação sobre esses rios invisíveis e sobre essas outras camadas invisíveis que tem na nossa sociedade, essas outras camadas de história, de memória, que ficam invisíveis, que ficam esquecidas. Então, salve o Água Preta, meu coração azul, amarelo e negro. Um beijo! Você pega a bola, Cris! Abre o microfone, Cris! Está sem som, Cris! E agora? Agora está te ouvindo o nosso negócio. Agora dá! É que Perereca tem uma linguagem muito louca, demora para vir assim a voz, é um canto do brejo. Enfim, eu queria agradecer muito a todos do Água Preta, ano difícil de a gente estar aqui, e esse é um dos blocos mais especiais do qual eu participo, porque é um coração incrível e é uma potência incrível. Tanto que no ano 7, para quem estava lá e quem não estava, perdeu, já deixa eu pôr até o zoinho, perdeu, porque cantamos a subida do rio, as sete águas, sete mares. Eis que é tão especial, é tanto amor e tanta potência, que o rio veio. Não sei o trabalho, mas a gente chegou até lá. Amo vocês, Água Preta, amo cada um de vocês, amo esse caravão. Quem vacina? Quero virar uma Perereca jacaré! Alô, Água Preta, do meu coração, muita saudade de todo mundo. Vocês estão me ouvindo? Bom, Água Preta, para mim, é aquele bloco do coração. Eu sou muito grata em fazer parte, eu tive a sorte, né, de estar nesse bloco, conhecer o bloco desde o primeiro ano. Eu amei a história, eu amei as pessoas, eu amei as músicas, e para mim, eu tenho que conhecer o Carnaval de São Paulo, porque eu lembro que sempre no final, no bloco do Água Preta, no final do cortejo, vinham todas as pessoas de outros blocos, blocos amigos, Matardo, Vai Quem Quer, Agora Vai, e cantava a música do ano. Então, aí a gente ficava conhecendo todas as músicas que tinham sido daquele ano, no Carnaval, e isso era muito especial, era um incomum, que para fechar o Carnaval, hoje em dia tem outros blocos que ajudam a fechar nesse dia, mas teve o tempo que era o Água Preta, aquele ritual no sábado de fechamento, e aí a gente podia celebrar esse momento e começar o ano. Então, eu só tenho a agradecer o acolhimento de todo o grupo, em especial da Anaí, do Lincoln, nosso maestro, e vida longa para a gente, que o ano que vem a gente esteja na rua, brincando, pulando, celebrando. Muitas saudades de todo mundo. Beijo! Gente, a gente queria avisar, contar para vocês que agora, para participar da banda do Água Preta, todo mundo tem que fazer um teste. Então, foi todo mundo ter o estado e reprovado, e por isso estar aqui. Inclusive, teve o teste. Posso dar um salve? As pessoas fizeram outro teste. Por isso que a gente está sem máscara, que não é microaglomeração, que hoje a gente cuidou disso. E contar que a primeira pulsão, o primeiro movimento para começar o bloco, foi a vontade de expandir o carnaval. Então, essa ideia de ser um bloco pós-carnaval, que nada acontecia depois da quarta-feira de cinzas em São Paulo, foi a primeira motivação. E, na sequência, a gente juntou os cabeções do Água Preta, a gente estudou, a gente leu tese, a gente se debruçou um pouco sobre o assunto dos rios, a partir dessa ideia de correr o percurso do rio, do bairro, e chegamos nessa profundidade, porque o nosso rio está a seis metros abaixo do chão. Ele é um pequenininho, mas ele é muito profundo. Então, a gente chega nas nossas profundezas, nas profundezas da cidade, e, a cada ano, a gente faz uma marchinha, uma música que trata do assunto desse ano, do que aconteceu, o que estava acontecendo, o que estava pulsante na gente naquele momento. Claro, sempre com esse assunto das nossas águas... Nossos líquidos. Todas... Todas elas. Pode? Um, dois. Um, dois, três. Encontrei sua bacia hidrográfica, naquele carnaval dramático, e caí no posto sem vida, acabou-se o mundo. Quando me bolasse, pra pirar, na piracema do lençol, freático, é golpe, é golpe, é golpe baixo. Vamos cavar, buraco, vamos quebrar concreto, vamos cavar, buraco, vamos quebrar concreto, deixar o rio morrer a céu aberto. Vamos cavar, buraco, vamos quebrar concreto, vamos cavar, buraco, vamos quebrar concreto, meu rio é mais embaixo. Vem marcar, seu moço, pular nesse foço, nosso shampoo não tem caroço, pra me encarar essa treta. Deixa afundar, descarregar, se aposentar na água preta. Deixa afundar, descarregar, se aposentar na água preta. Água mole, pedra dura, no água preta, tanto pula até que fura. Água mole, pedra dura, no água preta, tanto pula até que fura. Encontrei sua bacia hidrográfica, aquele carnaval dramático, e caí no poço e fio, acabou-se o mundo. Vamos embolar, se papirar, papirar sem manureção freácico. Encontrei sua bacia hidrográfica, aquele carnaval dramático, e caí no poço e fio, acabou-se o mundo. Vamos embolar, se papirar, papiracema do lençol freácico. Não me venha pra esses panos quentes, eu tô paparinhada, e a cobra vai fumar. A vaca foi pro prédio, a vaca foi pro assunto. É golpe, é golpe, vai. Vamos cavar, vamos quebrar com medo. Vamos cavar, vamos quebrar com medo. Deixar o rio correr a céu ao pé. Vamos cavar, vamos quebrar com medo. Vamos cavar, vamos quebrar com medo. Meu rio é mais embaixo. Vem pra cá, seu moço, lá nesse poço, nosso angu não tem caroço. Vai me encarar essa treta, deixa a funda, descarregar, se aposentar na água preta. Vem chafudar, descarregar, se aposentar na água preta. Água mole, pétra dura, com água preta, tanto pula, até que pula. Água mole, pétra dura, com água preta, tanto pula, até que pula. Ué, roubaram nosso carnaval? Não, ele continua aqui dentro. pulsa nas beiradas da Rio dos Campos. Ok, vamos tomar uma injeção de alegria, de amor e de muita resistência pra brincar tudo ano que vem. Ó, o água preta surgiu na minha vida junto com o Pompeia sem medo. E a gente não se desgrudou mais. Aliás, foi lá que eu virei sereia. Sereia resistência. Carnaval é o nosso pulso de vida. Bom, um beijo grande, preto, azul e amarelo no coração de cada um de vocês. Obrigada, Água Preta. Até o ano que vem. Viva o Carnaval e viva o Água Preta! Carnaval Carnaval Um, dois, três 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 Um, dois, três